Fala família, vim aqui esclarecer algumas coisas que vem acontecendo, vou começar primeiro com algumas coisas que estavam acontecendo aqui fora, antes de eu entrar pro reality. Gente, aqui fora, durante esses meses, do começo do ano pra cá, eu vim sendo acusado de várias coisas, assim como me acusaram, falaram que tinha um fuzil dentro da minha casa, sendo que a polícia veio na minha casa e achou um fuzil de paintball, que era o que eu tinha dentro da minha casa, eu fui acusado de passar doença, HPV, quer dizer, fiz todos os exames de sangue, fiz um exame que a mulher vem com a escovinha, bota lá dentro do pinto, enfim, constrangimento, ai meu Deus do céu. Nunca tive, saiu o resultado, nunca tive nenhuma doença, não tenho nenhuma doença. Eu fui acusado de ter 2 milhões na minha casa, 2 milhões de dinheiro em espécie na minha casa, a polícia veio aqui e pegou 420 e poucos mil na minha casa. E esse dinheiro, a polícia já liberou pra mim, porque como a gente provou, o dinheiro é lícito e a polícia devolveu o dinheiro. Eu fui acusado também de racista, porque eu era racista, enfim, porra. Gente, eu venho da favela, sou preto, meus amigos todos pretos, minha família preta, meu pai preto, porra. Enfim, eu não tenho nem argumento pra isso, pra falar que eu não sou racista, eu não tenho nem argumento. Enfim, eu vim sendo acusado de várias coisas. Gente, é o seguinte, todas essas coisas que eu venho sendo acusado e venho provando, ao contrário, juntamente com a polícia, essas coisas não têm tido valor, porque eu venho provando as coisas ao contrário e mesmo assim as pessoas vêm me atacando, vêm me julgando. E assim, eu sinto que a minha voz não tá valendo de nada. Hoje eu vejo o preconceito, o racismo escancarado na nossa sociedade. Quando eu fui acusado de todas essas coisas, passou em tudo que é lugar, em tudo que é jornal, em tudo que é Instagram. E depois, quando eu fui provando, ao contrário, do dinheiro lícito, do fuzil de pentebol, da doença que eu não tive, enfim, agora acabou de sair do estupro também, que a polícia constatou que não teve estupro, um monte de coisa, eu mesmo assim, eu venho sendo atacado. Mesmo assim, a minha família vem sendo atacada. Tá ligado? Isso antes do reality. Enfim, entrei pro reality. Entrei pro reality, tem uma pessoinha que ficou aqui fora. Eu não sei o porquê essa pessoinha não segue a vida dela. Eu não sei o porquê essa pessoinha levanta pautas e falando do meu nome, escrevendo meu nome, falando sobre mim. Sendo que, cara, sempre quando eu toco nessas questões que nós vivemos lá atrás, eu toco pra conversar com as pessoas e explicar mais ou menos o que aconteceu, olhando no olho das pessoas, enfim. E é isso. Eu não fico atacando, eu não falo que a pessoa é isso, que a pessoa é isso. Cara, tá na mão da polícia, tá na mão da justiça. Eu não sei o que acontece, eu tentei a pessoa ficar falando do meu nome o tempo todo, fica... Mano, minha família tá sofrendo, tá ligado? Eu tô sofrendo, eu acabei de sair do reality até agora. Eu não entendi por que eu tô aqui na minha casa. Porque é o seguinte, entrei pro reality, beleza, a pessoa ficou aqui fora levantando várias pautas, falando várias coisas de mim, sobre mim, quer dizer... Mano, não sei porquê, não tô entendendo, tá ligado? Aí, vambora, entrei pro reality, conheci a Dai. Dai é uma pessoa maravilhosa, gentil, simpática, a gente acabou se envolvendo, a gente acabou gostando um do outro, a gente acabou tendo afinidade um pelo outro, e aconteceu o que aconteceu, que até agora, eu não sei porquê eu tô aqui na minha casa, eu não consegui entender, mas se for pelo fato da Daiane ter dormido comigo, eu já, desde o medo comigo, no estado que ela tava, desde já o que era aqui, primeiramente, pedir perdão à minha mãe, que é a mulher, à minha avó, que é a mulher, às minhas tias, e depois eu quero pedir desculpa a todas as mulheres que se sentirem incomodadas, porque eu não tive maldade na hora, eu não vi maldade, como a Adriane Galisteu, no momento que ela apresentou e falou, quando uma mulher tá alcoolizada e ela fala que não é não, e sim, também é não, vocês podem ver na filmagem que quando ela fala pra mim, não, eu vou dormir, eu não faço mais nada, a gente não faz mais nada, a gente não transa, eu não faço nada, simplesmente eu vou dormir, e eu não entendi nada, porque eu acordei aqui na minha casa, até agora eu tô tentando assimilar tudo o que aconteceu, o que que houve, cara, tá ligado, tipo, meu Deus, o que que é isso? E aí as coisas daqui de fora fizeram também e pesaram e me atrapalharam dentro da casa. Tô fora, tô aqui, tô com a minha família, mas tô triste pra caralho, não sei mais o que que eu faço, eu não sei mais o que que eu falo, não sei mais o que que eu, porque, cara, a minha palavra não tem importância, a minha palavra não tem relevância, tudo que eu falo, as pessoas não escutam, nas acusações que eu tive, tiveram grandes repercussões no Brasil todo, mas ao longo do tempo a polícia do Rio, do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, a polícia vem dando os laudos pra gente do dinheiro, do fuzil, do estupro, de um monte de coisa, que não aconteceu, a polícia apurou e viu que não aconteceu de fato, e mesmo assim eu tô sendo atacado, mano. E aí isso desencadeou uma situação que aconteceu dentro do reality, que, cara, eu dormi do lado de uma pessoa assim, ela tava alcoolizada, a gente tava ali, eu tava querendo sim ficar com ela e ela querendo ficar comigo, e isso não era dali, já tinha uma história, e vocês podem ver que depois disso tudo, depois da noite que a gente dormiu junto, na piscina, eu não sei se tem um áudio, eu não sei se dá pra capitular, ela fala que quer dormir comigo de novo, e a gente fica junto, a gente fica abraçado, cara, que isso, tipo, mano, eu não tô entendendo, gente, tipo, mano, eu vou acabar tirando minha vida, eu não tô blefando, blefando, eu tô falando do fundo do meu coração, tá ligado? Eu tô sendo taxado como bandido, como criminoso, como, pô, nunca roubei ninguém, não mato, eu não roubo, eu não faço, mano, tem tanta gente fazendo tanta maldade por aí, eu tô entendendo, saber o que que eu fiz pra merecer tanto ódio, tá ligado? Porque eu tô vendo, tô vindo sofrendo, tomando porrada de todo mundo, amigos que me abandonaram, que não quiseram me escutar, mulheres que não chegam perto de mim, porque eu sou uma pessoa assim, assado, pô, que isso, mano, tá ligado? Tá foda pra mim, rapaziada, eu sou ser humano, eu tô aqui, eu tô aqui me vitimizando, eu não sou nenhum, ah, nego do Borel, você é um santo, não, não sou santo, não, eu já falei que eu tenho meus problemas, que eu tô cuidando, eu sou um cara explosivo, eu sou um cara intensivo, eu sou um cara impaciente às vezes, e eu tô cuidando disso, eu tenho que ter algum defeito, não dá pra ser perfeito, tá ligado? Mas muitas coisas que foram ditas ao meu respeito não são verdades, e eu tô lutando pra provar a minha inocência, tá ligado? Se eu fosse um bandido, pensa comigo, se eu fosse um bandido, tudo que eu fui acusado, tudo que aconteceu era pra eu estar preso, não era pra eu estar solto, eu tô aqui dentro de casa, e eu tô sofrendo um pré-julgamento da galera da internet, do Brasil, das pessoas que, cara, vamos pegar a polícia, apurar tudo, a polícia tá vendo tudo, a polícia vai viver tudo, a polícia tá dando os laudos das coisas, vocês vão acreditar na polícia, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, meu coração tá todo despedaçado, eu saí do Riad, que eu fiz amizade, que eu fiz pessoas que gostaram de mim, cara, eu tava feliz ali, eu tava sendo eu, mano, agora mais uma coisa que eu perdi na minha vida, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, rapaziada, tá ligado? Eu não sei mais o que eu faço da minha vida, aí tem que vir aqui, na internet, pra falar com vocês, enfim, tal, caraca, mano, um montão de coisa que pessoas vêm falando, prova, é só provar, se eu fiz, tem que ser preso, tem que dar, mas cadê a prova? Fica só falando na internet, e me queimando, e as pessoas dão ouvido pra pessoa, e as pessoas dão ouvido pra pessoa, e não me escutam, e eu não tenho, e a minha palavra não tem relevância, o que eu falo, o que eu falo não tem nada a ver, já é de um tempo, eu tô sofrendo com isso, tá ligado? Então, pô, não tô entendendo, esse é o racismo na cara da sociedade, é porque eu sou preto, é porque eu vim da favela, é porque eu sou funkeiro, eu não tô entendendo, mano, tá ligado? Isso é muita covardia que tão fazendo comigo, parceiro. Aí minha mãe recebendo ameaça, minha avó recebendo ameaça, porra, caralho, qual é, rapaziada? Pelo amor de Deus, eu vou falar uma coisa aqui do fundo do meu coração, vocês vão tirar a minha vida, tá ligado? Vocês vão acabar tirando a minha vida, eu tô depressivo por dentro, eu tô triste, eu tô magoado, tá ligado? Eu tô mal, eu tô mal, eu tô, eu tô, cara, eu tô aqui, eu tô por dentro, eu tô muito quebrado, porque eu sei que é uma coisa que eu não fiz, e eu não fiz por maldade, eu não sou um monstro que as pessoas estão falando, eu não sou estuprador, eu não sou estuprador, tá ligado? Mas as pessoas não querem saber, elas querem me julgar, cada matéria que eu leio, cada coisa que chegam pra mim, porra, que isso, rapaziada? Pelo amor de Deus, tá ligado? Mais uma vez, eu perdi, eu perdi, mais uma vez, eu perdi, saí do reality, tô aqui na minha casa, minha família triste, minha família triste, uma coisa que eu entrei, pra tentar mostrar quem eu era, realmente, pra depois tentar lançar minhas músicas, minhas coisas, conseguir trabalhar com honestidade, e eu tô aqui na minha casa, mano, tipo, mais uma vez, eu perdi, tá ligado? E as pessoas estão vendo o que aconteceu, de fato, tudo, tá ligado? Fui pra roça, voltei, naquele momento, eu falei, caraca, Deus, tipo, o senhor tá me dando uma oportunidade, caraca, as pessoas vão me conhecer, tá ligado? As coisas vão virar, mano, aí quando eu vou, quando eu durmo, eu acordo, eu tô em casa, mano, eu tô em casa mais uma vez, porque, sendo acusado, tá ligado? As pessoas me chamando de estuprador, me chamando de bandido, falando um monte de coisa de mim, tipo, pesadas, que vai ficar pra minha vida inteira, tá ligado? E aí? O que que eu fiz, tá ligado? Eu dormi com a mulher, a mulher tava assim, bêbada, eu não fiz nada, a mulher falou que não, a gente descansou, dormiu, amei, adorei dormir com ela, tá ligado? E mesmo assim, eu tô aqui, eu perdi, e o que eu falo, não tem importância, só o que falam de mim, o que vende, é a matéria falando, o nego do Borel, fez isso e aquilo outro, de ruim, aí, todas as coisas boas que eu fiz, toda a minha correria, toda a minha vida, a minha carreira que eu construí, vai por água, vai por água abaixo, são apagadas, tá ligado? As coisas boas que eu fiz, são apagadas, o cara legal que eu fiz, o cara foda que eu fui, como é que faz? E eu tô cansado, tá ligado, rapaziada? Tô cansado de ter que tentar provar, de ter que tentar demonstrar, e não ter voz, tá foda, mas tudo bem, é isso, obrigado, um beijo. Qual é a sua leitura, dessa relação? O que te parece isso? Ah, que duas pessoas estão se desconhecendo, não mais que isso. Natural, uma coisa natural, não aconteceu nada. Ele não foi nenhum momento abusivo, nada, nenhum momento. Eu falo do fundo do meu coração, assim, porque seria injusto, sabe? Não, eu deitei perto dele, a gente viu um abraçado, mas, nada aconteceu. A gente queria te ouvir justamente por essa preocupação, um par de...